Fala pessoal, você que está procurando película e capinha para o Moto X Play, você deve estar passando a mesma dificuldade que eu que então até o momento está muito difícil encontrar no mercado por conta de ser um lançamento eu não gosto muito de usar capinha, mas com esse aparelho aqui eu vou preferir usar uma película de proteção porque ele é bem levinho e eu uso ele muito no carro, então não estou confiando muito naquele meu suporte veicular bom, a dica que eu venho dar para vocês é que eu estou pesquisando aqui no AliExpress e eu estou vendo aqui umas películas já prontas para encomendas as películas custam aqui já em reais, 8 reais, 10 reais, está vendo? é uma dica legal para vocês aí porque há vendedores já que estão comprando via importação estão vendendo no mercado livre a 50 reais, entre 40 e 50 reais uma simples película de vidro para o Moto X Play então não caia nessa enganação de brasileiro brasileiro é um povo que tenta ganhar mesmo de todos os lados, não tem jeito, não adianta reclamar da política então vamos comprar nós mesmos aí de fora, tá? um item aí que está saindo aí a 8 reais, deve estar o quê? 2 dólares numa película de vidro uma tela de 5.5 polegadas eu estou pesquisando aqui no AliExpress, também vou dar uma pesquisadinha por case só para ter uma noção de quanto é que está mas não vamos dar muita bola para esses vendedores aí que estão tentando pegar 300% de lucro em cima das nossas costas então pessoal, eu vou continuar minha pesquisa aqui nas capinhas e assim como eu fiz aí com o último smartphone que foi o Z3 Compact assim que eu estiver aí com uma capinha legal, uma película ideal eu vou estar fazendo também uma análise lá no blog mascunha.com.br obrigado por assistir e até a próxima